Com 14 modalidades de instrumentos, atendendo crianças e adultos, onde o foco são famílias menos favorecidas financeiramente, a Escola de Música da Fundação Casa da Cultura de Marabá anuncia, serão abertas as inscrições para novos alunos. As matrículas para novos alunos da Escola de Música da Casa da Cultura acontecem do dia 3 a 14 de fevereiro, através do site da Fundação. O site é este que aparece na tela. As matrículas via internet foi uma necessidade devido à grande procura. Em anos anteriores, filas gigantescas eram formadas nas dependências da Fundação. Essa foi a forma que a instituição encontrou para melhor atender a todos. É online, facilita também a vida dos pais que trabalham, que estão em casa. Você faz de sua casa mesmo. Acesse de manhã cedinho, procure logo acessar, fazer a matrícula do teu filho. Não deixa para a última hora. A procura é muito grande. Isso é muito importante. Isso facilitou a vida do pessoal, o processo online. E é um processo legítimo, transparente. Não tem favoritismo. É tu entrar. Procura imediatamente segunda-feira, dia 3. Na tentativa também de melhor atender seu público, a escola de música, pensando nos alunos que moram mais distantes. Nesse projeto, apresenta o Música em Todo Canto. O projeto Música em Todo Canto está em vários bairros da cidade. E esse projeto já temos ele há dois anos e ele tem crescido bastante. Nós temos lá na Escola da Liberdade, na escola antiga, a Escola José de Souza, a professora Arlete. Nós temos no bairro do Amapá, lá na Igreja Batista. E vamos trabalhar também com o Basílio Miguel. Nós temos lá na Velha Marabá, no Mendonça Vergulino. O Mendonça é excelente. Só agora vai vir 62 alunos já para entrar na banda. Já musicalizado, para entrar na banda aqui da escola. Nós temos no São Félix Pioneiro, no São Félix 3, em Morada Nova. Nós temos no quilômetro 7. Nós estávamos com quase 500 alunos no quilômetro 7. Este ano, com certeza, as matrículas também, a partir do dia 3, no quilômetro 7. Então, vai aumentar para mais de 2 mil alunos.